A BBG nasce de um desejo particular de querer ter algo meu, algo diferente, para oferecer ao mercado um serviço e um produto diferente. BBG é Bruno Brás e Gonçalves. Gonçalves foi a pessoa que me emprestou o dinheiro na altura que eu necessitava para criar o capital social da empresa, que não tinha. O Sr. Fernando Gonçalves é hoje sócio da empresa, não faz parte da administração diária da empresa, mas é um grande amigo que tenho. Foi quem confiou em mim na altura e está connosco e já está por muito tempo. Em 2010, convidei um amigo meu, que já tinha trabalhado numa empresa anterior comigo, a vir desenvolver o produto iLine comigo. Nós queríamos algo realmente bom, de qualidade, que se demarcasse pela excelência do produto, que se demarcasse, acima de tudo, pela diferenciação comparativamente àquilo que os outros faziam. E nós hoje conseguimos ter produtos extraordinários, desde portas motorizadas com 6 metros de altura ou mais, com uma largura que pode ir até aos 6 metros de largura cada vidro e depois a dimensão da porta pode ser infinita. Desenvolvemos o produto que hoje, a par de tudo o que existe no mercado de caixaria, é só a janela mais fina, mais elegante do mundo, que tem uma margem de produção enorme. A janela, comparativamente ao ano em que lançámos, o nome é o mesmo, mas a janela não é a mesma. Nós direcionámos-nos muito para o mercado de alto segmento. Qualidade, inovação, distinção em termos de design, arquitetura, acima de tudo, muito bem pensada. O desenvolvimento do produto é tudo isto. Ou seja, nós fazemos um fato à medida e direcionámos o nosso produto para isso. Chegar ao mercado de luxo obriga-nos a termos que dobrar as garantias que podemos dar a um cliente, que normalmente, quando vão comprar caixalharias que podem custar um milhão, um milhão e meio de euros, 500 mil euros em janelas para a sua casa, têm que realmente estar convencidíssimos de que o produto e a empresa que o fornecem são de alta qualidade e a empresa nos vai deixar ficar mal. Eu acho que, acima de tudo, aquilo que nos distingue dos demais, não só o produto, porque, para quem não percebe janelas, elas podem parecer todas iguais, mas é a equipa que temos cá hoje na empresa. Somos um grupo de pessoas muito motivado, acima de tudo, um grupo jovem, de pessoas que procuram uma oportunidade distinta no mercado de trabalho. O maior desafio é continuarmos a ter a equipa motivada, a continuar a satisfazer os clientes em 100%. O que nós tínhamos aqui eram naves industriais vazias, portanto, paredes brancas, e, em termos de conceito, o que nós tentamos trazer foi utilizarmos os materiais que nós fabricamos e aproveitar esse material e essa mão da obra e esse know-how, aportarmos isso para o projeto de arquitetura. Por isso é que temos a estrutura metálica, temos muito vidro, muitos espelhos, e foi isso, o conceito base do projeto foi esse. Aquilo que eu identifiquei como ponto primordial para nós foi as estratégias de marketing. Para a empresa, eu acho que vai ser importante conseguirmos assimilar essas estratégias e conseguir colocar a empresa em marcha. Obviamente que ainda está numa fase muito embrionária, portanto, ainda estou a fazer uma análise do que temos na empresa e de que forma é que conseguimos colocá-las em prática. Mas a verdade é que nós hoje começamos a ser procurados de uma tal forma que chega, muitas das vezes, a deixar-me um bocado preocupado, porque começa a ser difícil de controlar o crescimento. O nosso objetivo há cinco anos é, em 2020, estarmos com o dobro do volume de negócios que temos hoje, ou seja, 2020 é daqui por três anos. Acima de tudo, termos uma estabilidade em termos de volume de negócios que nos permita pensar na concretização de um espaço amplo para produzirmos os nossos produtos, começamos a ter dificuldade em agregar tudo nestes espaços que temos. Temos aqui já oito naves, mas mesmo estas começam a ser pequenas para tanta coisa que temos a fazer. e, acima de tudo, proporcionar bons momentos e boa qualidade de vida a todos os nossos colaboradores. E aí